Quem já ouviu aquela frase, pega os ingredientes, multiplica por 3 e vai encontrar o valor do seu produto? Eu sou a Pathy e nesse perfil eu te ensino como se destacar para viver de doces personalizados. Já clica no seguir para não perder nadinha. Eu sei que você já ouviu e até mesmo já fez uso dessa frase em algum momento da sua carreira. Acontece que a precificação é a alma do nosso negócio e precisa ser tratada com muita atenção. Os pilares básicos para você ter uma precificação correta são Insumos, que é todo o material que você gastou para fazer um determinado doce. Os gastos fixos e variáveis, que é tudo aquilo que a sua empresa gasta para se manter aberta. Mão de obra, que é o seu salário e o lucro. E é daqui que você vai fazer todo o investimento que a sua empresa precisa para crescer. Eu tenho certeza que se você seguir todos esses pilares, nunca mais terá problemas com precificação e assim vai ver dinheiro todo final de mês. Gostou? Então já encaminha esse vídeo para sua amiga confeiteira. Para ela nunca mais errar com a precificação também. Tchau, tchau.